Imagina a seguinte situação, tu tá na montanha, duas, três horas pra dentro no meio do mato, se divertindo, correndo, fazendo tracking, tu escorrega numa pele, num galho, dá de cabeça no chão e cai desacordado. Cara, já pensou que isso pode acontecer com qualquer um de nós, velho, no meio da trilha? Eu não tinha parado pra pensar nisso, até eu descobri a MySafe. Tchau, tchau. 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 aí no vídeo e se inscreve no canal pra não perder nenhuma das nossas aventuras. Até domingo!